E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, esse jogo é um filme, porque vamos jogar um jogo que é FMV Full Motion Video, ou seja, esse jogo inteiro foi gravado com atores, locação, bem no estilo A Death of Night Então sem mais delongas, vamos começar a nossa história Música de suspense, barulho de máquina de fita, e olha aí, legendas traduzidas Som de discagem bipando, vamos conhecer Spider Mall, Aranha do Shopping Uma história de terror gravada, muito doido meu gente, ai que saudade de A Death of Night, mas vambora Ó, a música de uma corporação, aham, nossa tá um sonzinho ruim Rushmore Future Biomedical, ok, é o futuro da biomedicina Ai meu Deus, vamos mexer com criatura, não vamos? Ok, nosso amigo tá dando uma explorada, a gente tá no telhado eu acho Ok, é um daqueles vídeos de parkour que o homem vai começar a fugir da polícia, é isso? Ok, tá tentando abrir, beleza E nesse jogo aqui galera, as nossas escolhas vão fazer a diferença Se a gente escolher ir pra esquerda ou pra direita, vai mudar o rumo do jogo Ó, lugar bonito, viu? Isso aí foi gravado em Londrina, foi? Onde será que foi gravado esse jogo, hein? Eu quero saber depois Ok, teve um cortezinho Beleza Estamos explorando Por enquanto, nenhuma aranha, nenhuma criatura, nenhum segurança Isso é bom, viu? Isso é bom E nenhum Jimmy também, hein? Ok Opa Ah, tava aberto Beleza, vambora Vamos começar a explorar esse local abandonado Ou será que ele não está abandonado? É o que iremos descobrir Beleza, portinha de segurança Será que a gente vai chegar tipo numa fundação SCP, algo do tipo? Ok Beleza, barulho Ô, de casa Tem alguém aqui? Tem um hotel nesse shopping? Porque um shopping abandonado é sempre assustador, hein, minha gente? Olha aí, que bizarro Ok, vai seguindo a exploração Vai seguindo Caraca, esse shopping é grande, viu? A gente também tem um andar de baixo Parece que não é andar da garagem Ok, vamos subir aqui Ah, esse sentimento de subir a escada rolante quando ela tá parada é horrível, viu? Opa O que que era aquilo? Era um boneco no chão? Ok Não, isso aqui tá parecendo muito outro, viu? Ah, não Manequim, não Manequim, não Pelo amor de Deus Pode trazer aranha logo, viu? Só não traz uns manequim bizarro Ih, rapaz Guarda de segurança Ok Ai, meu Deus Eles estão no andar de cima A gente tá preocupado agora Ah, não Ah, não E aí, o que que a gente faz? Opa! A gente pode falar com os guardas ou se esconder Vamos se esconder, né, galera? Falar com os guardas nunca é coisa boa Eles tão vindo na nossa direção, eu acho Será que eles viram alguma coisa? Eles viram na nossa lanterna? Banheiro ou loja? Ah, eu vou no banheiro Eu vou no banheiro Tá, a gente pode ir no meio ou no final Ah, eu vou no do meio No do meio que tá Ué, no meio não era aquele da direita? Eu ia falar Vai naquele ali que tá fechado, sabe? Menos barulho Ok O guarda tá aqui O guarda tá aqui Deus, ele tá fazendo muito barulho, não tá? Não, não Meu Deus, eu fui pego Ei, ei, agora O que que a gente faz? Meu Deus Sai correndo, moço Sai correndo, filho Sai correndo Meu Deus do céu Ah, ele vai ligar pra polícia Meu Deus Ele vai ativar todos os outros seguranças A gente tá ferrado, galera Não Ok, ok A gente tá fugindo A gente tá fugindo Meu Deus O homem só queria dar um cagão Ele encontrou a gente Beleza Vai nessa porta, filho Vai nessa porta Ah, não A porta tá trancada Pera Era a porta que ele usou pra entrar? Não foi? Ah, não Ok, ok É, porque aquilo era a porta do telhado Tá, a gente vai Vamos pela esquerda Vamos pela esquerda Meu Deus A tradução de direita tava certa Não E eu não vi o que que ele falou Ok Beleza Vamos continuando no corredor Até porque eu acho que é outro caminho A gente ia voltar, não é? Pelo menos vamos pra um outro caminho Ok Ai Ai Ai, 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 ai Não, não, não Corre, ai meu Deus Não, não, não Jumpscare de segurança Não, 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 não Fui pego É o fim Não, 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 não Isso, corre Corre, fi Corre Vai no parkour No parkour Isso, 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 isso Terry, não volta não Não volta não Ai meu Deus Ai meu Deus Vai moço Vai moço Corre, fi Corre Meu Deus do céu Vai embora Vai embora Cadê o monstro desse jogo? Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo Isso, 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 isso Corre na direção oposta, corre na direção oposta Tá, agora eu não quero encontrar nenhum monstro não, viu? Antes até eu queria Agora eu não quero mais, agora eu não quero mais Agora que eu tô sozinho eu não quero encontrar monstro não, viu? E a gente tá bem ofegante Ok, tamo aqui numa outra escada A gente tá tentando chegar no telhado pra escapar? É isso, né? Ok Área do management Beleza Ok, tá falando que é dog friendly Moço, se você não sabe assim é pra quê Hã? Deu certo? Ah, tá, isso que eu ia falar Se você não sabe assim é pra quê ficar apertando os botões aleatoriamente A não ser que você esteja apertando, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco Escada pra baixo ou porta da direita Vamos na porta, vamos na porta Ok Eu não quero ir mais pra baixo, sabe? Quanto mais perto eu saio, melhor Isso, tem que haver uma maneira de sair Tem que ter, tem que ter Ok Essa porta, opa Beleza Eu tenho medo de ele abrir uma dessas portas e começar a tocar o alarme de incêndio, sabe? Beleza E aí, alguma coisa? Ok Acho que a gente tá de volta no shopping Na área geral do shopping A reunião da Steph Essa tarde a senha é 4321 Muito obrigado Sharon por escrever a senha 4321 A gente sabe agora a senha da porta Isso E aí? O que será que tem atrás da porta? Não fala que a gente tá entrando, sabe? Mais na sala da biomedicina aí Que, né? Biomedicina é o que vai mexer com as criaturas Beleza Alguns prêmios Ok Mais uma sala de administração Ai meu Deus Ai Ok, ok, ok Calma, calma Tá tudo bem, tá tudo bem Telefone tocou Assim que eu chego na sala? Será que Tem alguém me observando? Eles sabem que a gente tá aqui? Alô? Eu tô arrepiado Mano Você não vai sair daqui tão cedo Ok Isso, eu vou embora, vou embora Não vai deixar? Ok Isso aí, eu vou embora, vou embora Eu pensei que o meu telefone ia dar alguma dica, sabe? Se você ver a criatura, taca a lanterna Se você ver a criatura, fecha a porta Isso Ah não Ah não Ah não Galera Galera É agora que o bicho vai pegar, não vai? Ai meu Deus É Isso Isso, 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 isso Liga, 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 liga Alô, alô, alô Ele tá com um dos nossos rádios É Então É, um dos amigos aqui não tá muito bem não, hein Não, 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 não fiz nada não, ele tá aqui no chão Galera do céu, o que que... Meu Deus Meu Deus, é Maranhona Corre, daré do Cidial Corre, meu Deus Ai Ela é bizarra, mas ela é tão feia Eu não achei ela muito bem feita não Tinha nada a ver, não tinha nada a ver Ok, se acalma Beleza Aham Aham Mas eu vi uma coisa bizarra Eu não quero saber não Ah, então Então um outro cara também foi atacado Eu sou Mick Ok Pode me chamar de X Pode me chamar de X Isso, X Explorador X Explorador X Explorador X Ok Filming inside empty buildings Ah, então é isso A gente é um youtuber de loco abandonado Ok, ok Ele tá contando a história A gente não quer saber Beleza A gente tá explorando Ok Ok Quer saída? Dá pra liberar essa saída, não? Abre aí, moço Libera a nós Olha aí Vamos ver o nosso novo Aham Ih Ih, se até o segurança não sabe É estranho, viu? Ok É, onde você tá, Mick? Onde você tá? Conta pra mim Ih Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo O que que tá rolando? O que que tá rolando, Mick? Ih, desligaram todas as sinistras telefônicas Aham, isso não é nada bom Ok Ih Pessoal mesmo tava tocando um alarme ali Ok Tem um, tem um, tem um, vocês ativaram alguma coisa? O que que alguém ia querer desativar? Ok O que que alguém ia querer desativar? O que que alguém ia querer desativar? Aham Aham Tá conectado lá de fora também Ih, rapaz Aí ferrou mesmo, hein É, tem alguma ideia? Ok Beleza É, X Tá muito apressado Ok Clarabóia no telhado Ok, ok Ah Aham Eles aspiram Ok, sala de guardas Aham E aí, você vai falar qual que é a direção? Sala de armazenamento nível 1 Liga pra mim quando você estiver lá Ok, ok, ok A gente tem que ir pra andar 1 Beleza Ai meu Deus Tô, tô, tô achando interessante, viu? Tá me, tá me prendendo Ah não, os manequins de novo não Tá chovendo agora Sim, sim, tô aqui, tô aqui Responde, filho Ok O Nuz tá vivo? Meu Deus Quer sair daqui? Não ser babá dele Ok Ah, se ele tá numa situação ruim Por que eu vou ter que salvar ele? Ah Resgatar o Moose Ou pegar a escada? Vamos resgatar o homem, né, gente? Ok, ok Moose Moose, como é que você tá, amigão? Que rolou? Uma aranha gigante Quem machucou o joelho dele? Vai Ok Ok Vamos, vamos, vamos Moose A gente precisa, a gente precisa sair daqui A gente precisa ir daqui Vambora, vambora Ok, nenhuma aranha De uma jeito, nenhuma aranha Ok O homem tá com o pé machucado Beleza Só vamos, só vamos Moose Beleza Eu tô com mau pressentimento, hein Barulho, barulho Eu tô escutando, eu tô escutando Não, 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 não Sim, sim, sim Corre, corre Corre que eu tô escutando a mulher A mulher não A aranha É carregar Eu vou carregar ele Vambora, vambora, vambora Eu não vou deixar você pra trás não, filho Não vou deixar você pra trás não A gente vai, a gente vai A gente vai sobrever A gente vai sobrever Eu tô escutando a aranha subir A aranha parou? Não, ela ainda tá lá embaixo Ok Ai, meu Deus Ai, meu Deus Só vai, Explorer X Só vai, filho Só vai Vambora, vambora, vambora Vambora Abre essa porta Tranca ela e, ó Vaza Ok Beleza Beleza A gente não sabe onde ela tá Ok Tá, tá atrás deles Beleza Eu tô vendo pra ela legenda Ai, meu Deus Não, 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 não Ok Vai, 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 vai Ela tá vindo Se esconder ou continuar Ai, meu Deus Eu acho que Continuar, né Se esconder sempre é ruim Ô Corre, 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 corre Ok Caminho mais rápido pela unidade do 18 Beleza Só vamos, só vamos Só vamos Porque ficar parado com uma aranha Não é coisa boa, não Ok 18, 19 Beleza A gente vai chegar na sala segura Beleza Ok Eu tô bem Eu tô bem A gente já deixou o Moose Tá, eu acho que então A gente já deixou ele lá na sala Beleza Ai, meu Deus O barulho foi aquilo O que foi aquilo Será que só tem aranha, gente? Ou tem mais criatura Ai Ai, esse efeito Não foi legal Tá, não mostra a aranha Ela não tá deixando de fundo Só deixa o sonzinho dela Fica muito na cara Quando a aranha tá lá Ai, vambora Vambora Continua Continua Explore a aranha Continua Mick, Mick Fala aí Quem se encontrou? Ok Sim, eu encontrei Ok É Outra maneira pra descer Beleza Final do corredor Ok Só vamos Só vamos O que a gente consegue? Esquerda ou direita Você vai comer alguma coisa? É Qual que é melhor? Beleza Ok Então vamos pela esquerda Vamos pela esquerda Ele falou Eu vou confiar no Mick Ok Chegar a porta na direita Beleza A porta na direita Ok, ok Steph Beleza Ok Nada ali Belezinha Ok Tá Armazém Ah Escada O que você tá procurando? Tá Ah, é Negócio pra atacar fogo Beleza Pelo menos alguma coisa Opa Pelo menos alguma coisa Pra atacar a aranha, né? Ok Pegou isso Faz alguma coisa Sim, Mick Tá aqui Ok É que seja o suficiente Vamos tacar fogo nela Tacar fogo nela Eu pensei que ele tava Vindo atrás da escada Não tava? É porque a gente ia deixar o Moose na sala Segura e a gente ia pegar a escada pra escapar Né? Ou pra continuar o plano A não ser que eles mudaram o plano Ok Vai Belezinha, belezinha Porta aberta Nada, nada Ok Ok Essas salas abertas São sempre bizarras Né, gente? Ó É, espero não ver ela de novo, viu? Eu também não quero ver ela, não Eu prefiro quando é só o somzinho Quando é só o medinho Vai com calma Vai com calma Explorador X X, X Você tá aí? Sim E aí O Moose tá muito machucado Preciso de ajuda Ok Tá, o que isso significa? Ai, meu Deus Esse homem não fica bem Ok Tá, vai salvar a vida dele E aí, gente? Será que vale a pena? Ah É, é o jeito, né? A gente já deixou esse cara pra trás Pra salvar ele Vambora, né? Vambora A não ser que me mate Só vamos Só vamos Vai que esse Moose aí Salva nós Melhor, é melhor Mesmo que ele seja um idiota Vambora, vambora É isso, Mika Vou pegar pra você Vou pegar, hein Ok Beleza Ai, meu Deus E agora, Mika Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou Pra pegar o kit Primeiro de socorro? Unidade 17 Era esse que ele falou Hum Ah, tá Eu já pensei Que ia tá tudo trancado, viu? Beleza Água pingando Ok Stress Ah, eu não tô estressado Eu não tô estressado Eu tô calminho Eu tô calminho Cadê esse kit? Tá aqui, tá aqui Tá aqui, beleza Rapaz, mas ô sala abandonada Pra só ela ter esse kit, viu? Por que que não tem ela Ela tá na sala de segurança? Com calma Belezinha Ah, eu tô vendo que ela vai dar na nossa cara Não vai? Ela vai aparecer na nossa cara em breve Eu tô sentindo, galera Tô sentindo a CGI ruim vindo Nada Tá ali, tá ali Oh Ok, ok Beleza Finalmente a gente tá na sala de segurança, viu? Com isqueiro Beleza Agora a gente pode tacar fogo nela Ok Vambora, vambora Heavy respiração É, pesada Bomba de fogo? Pera, não É fogo de artifício Fogo de artifício Deve ser a tradução Qual que é o plano? Ok É verdade, né? Se tacar fogo nela Vai dar ruim É Vai acionar Mas aí Qual que é o plano Se é só assustar? Aham Ó Talvez é uma boa coisa, né? Taca fogo em tudo Ah Não Vamos Vamos desligar Vamos desligar Taca fogo nesse shopping Se eles estão fazendo criaturas malignas Pera, mas é assim que a gente desliga o sistema inteiro? Ok Beleza Tá vazando o ar Ok A gente desligou? Beleza, beleza É isso então Tá desligado Vambora, vambora Ela tá lá Meu Deus Ela tá lá Não Ai que coisa feia Ai que coisa feia Não Vai, taca Taca fogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê? Não tá pegando fogo nela Cadê? Ó o arme de incêndio Ó o arme de incêndio Ai meu Deus, galera Ai meu Deus Aranha pulou, né? Então assim O que vai rolar? Ai meu Deus Era a saída de incêndio que a gente fechou Beleza Vamos tomar outra saída Só vai, amigão Só vai A escada Não era essa escada que a gente precisa É, é Pega, 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 pega Beleza Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos Só vamos, só vamos Abre esse trem Ai meu Deus Olha todo fogo Olha toda fumaça Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Atuação de milhões Atuação de milhões Abre essa porta Corre, corre, corre Cadê a aranha, minha gente? Cadê essa aranha? Será que ela tá vindo? Será que a gente machucou ela? Ou será que não fez nada? E parece que ela só pegou foguinho ali por um segundo Depois ela pulou pro teto Ok Beleza, vamos, 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 vamos Sai correndo, sai correndo Ai meu Deus O quê? Pera, mas esse não é nenhum dos caras Esse é outro cara Então realmente tinha um negócio de cientista É, o, o, o explorador Que, que cara era ele? Quem que era ele? Ok Amigões Tem mais gente aqui no prédio A gente não tá sozinho não E aí, podemos ir embora? Podemos vazar? Beleza Ok Então pronto Como que a gente vai chegar lá? Ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não Deixa perto Não deixa aberto não É melhor deixar a porta fechada Tipo, tudo bem caranha Consegue abrir, né? Mas assim Tá por ver das dúvidas Pera Essa ventilaçãozinha Ok Me escuta bem Eu não sei porque que a legenda parou Ok Você pode chegar no basement por aqui E aí você pode ativar o elevador Ok Ai, qual é? Vai lá Ah Meu Deus É, é, é o jeito, né gente? Vambora, vambora A gente tá fazendo tudo até agora? Ok, porque ele é claustrofóbico Beleza, beleza Tudo certo Boa sorte Ai meu Deus É agora, né gente? É agora, né? Como que a gente passa por aqui? Beleza Vai com cuidado, viu? Vai com cuidado, amigão Ok Isso não parece muito gravado na... Na realidade Na vida real, não é? Foi isso? Ai meu Deus Um barulhão Ok Mais uns dutos Eu vou sair daqui Beleza Vou continuar, por favor Que não tem um jump scare dela Ela não conseguiu mover o mouse E assim, isso daqui não é a vida real não Isso daqui é um... Isso daqui foi eneerezado, né? Esquerda ou direita? Ai meu Deus Eu vou... Eu vou pra direita Eu vou pra direita Ok Eu não lembro se o cara falou alguma coisa Se ele falou algum caminho Eu só espero que eu não encontre a aranha, viu? Não quero ver aquela aranha feia na minha cara Ok A gente acertou o caminho? É isso? Opa Beleza Aonde que a gente tá? Ok Será que dá pra gente sair por aqui? E ir embora? Sabe abrir a porta e vazar? Ok Ok, Mick Ok, Mick Passei Cheguei Onde que fica a sala de máquinas? Ok Bem na direita Ok Sala da... Da energia Beleza Plant room É essa mesmo É que você tá aí? Minha saída Ok Preciso de um lugar seguro É, perigoso Ok Ah Confio neles Não sigo o plano Não, 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 não Vou falar não Sigo o plano Sigo o plano Pera, sim ou não? O quê? O que é isso? Sim ou não? Ah Sim Ah, esquerda Ah Por que que tá pulando? Esquerda, verde e branco Por que que pulou tanta coisa? Eu não sei agora Minha gente O que que tá rolando com o jogo? Por que que a gente pulou três coisas? Ah, mas a gente tá na sala de máquinas Mas esse jump cut aí foi tão bizarro Ok Melhor eu ir lá Ah Elevador Obturador Não, vamos no elevador Vamos pelo elevador Plano era pegar o elevador Vamos pelo elevador Onde que eles estão? Vamos, 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 rapazes Ok Acho que eles estão chegando Tá no G ainda Dois Não? Eles não vão chegar não? Ah, então a gente vai embora A gente vai embora então A gente sabe qual que é o plano? Ah Obturador Porta da... Eu não sei o que que é o obturador Minha gente Não é negócio de dente? Tá, eu vou na porta de incêndio Vamos tentar A gente tenta A gente tenta Tem uma coisa ali? Ok Ah, é a fumaça, né? É outra aranha? Ai, meu Deus É teia? A gente tá passando pela teia? Ai, meu Deus Não, 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 não Não fala que eu vou morrer agora Não, fala que eu vou morrer agora Continua Continua Não se esconde, não Não se esconde, não A gente vai parar enquanto ela tá correndo atrás de nós Só vai, só vai Só vaza, só vaza Ai, meu Deus 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 Fecha a porta, filho Fecha a porta pra deixar Eu não quero ver nenhuma aranha feia Eu não quero ver nenhuma aranha feia Socorre Socorre Ok Ok Escapamos Escapamos A gente conseguiu? Ok Repórter da situação Beleza É Eu, eu, eu Eu fui Status Ah, não O Terry morreu Ok Ok O segurança O, o Moose morreu também Assim Eu não sei se era pra ele ser confiado, né? É, eu talvez Tá, o Mick morreu Pelo test subject Ok, ok E, e eu sobrevivi, né? Eu saí vivinho Eu saí vivinho, não foi? Explorer X Tá, ele tá desaparecido Tá, ele tá desaparecido Mas, presumidamente Ele escapou Será que ele foi capturado pelos caras? Um, um operador do laboratório Rushmore Foi morto durante o incidente Ok O test subject Foi sedado E retornado Ok É, apesar das queimaduras Ele ainda se sente Muito melhor E ele não está mais com fome Ok Umas senhas ali Beleza Ok E aranha Do shopping Essa foi a história Bom Muito, muito interessante É, apesar dos bugs Eu realmente não faço ideia O que que rolou ali no final De tanto jump cut De escolha, escolha, escolha Né? Eu não sei se talvez Uma daquelas escolhas É, fez eu quebrar o elevador E não funcionar E fazendo assim Os funcionários não sobreviveram Mas eu achei muito interessante, galera Eu sempre adoro Quando os jogos fazem Essa pegada de, sabe Ser um filme E bom Curte bastante É, eu acho que seria Muito melhor Se eles tivessem feito A aranha Ali como um ator Talvez algum Algum bonecão Ou até mesmo Uma outra criatura Que eles possam ter botado ali Como atuação Né? Igual no Jimmy É, igual no Dead of Night A gente tinha o Jimmy Que era o vilão Que era uma pessoa Realmente atuando Eu acho que quando você Mistura o efeito Ele não fica muito legal Dá muito na cara Pra perceber que não fica Muito legal E eu não curti muito Essa aranha Mas assim Tirando o fato Da aranha feia Os momentos de terror Foram doidos E bom Eu espero que vocês tenham curtido Galera E a gente se vê No próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Foo 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 Tchau!